Ae, tenta copiar, mas copia direito, pinta no toque ele pensa, DJ Will Pess, se você calma o moleque do moderno Ei, 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 esse é DJ Alexan, esse é DJ Alexan, esse é DJ Alexan, o bruxo da vida Melhor vinha vem pra cá, que tu nunca passa fome, tá cansada de fuder, vem somar no de teu Melhor vinha vem pra cá, que tu nunca passa fome, tá cansada de fuder, vem somar no de teu Melhor vinha vem pra cá, que tu nunca passa fome, vem somar no de teu Melhor vinha vem pra cá, que tu nunca passa fome, vem somar no de teu Sustenta, 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 sustenta no palco de come, venta no palco de come Sustenta, sustenta, sustenta no palco de come, sustenta, sustenta, sustenta no palco de come Com o meu Guzma Com o meu Guzma Mete na chanta em contagem Acabou a piripipim Com o meu Guzma Mete na chanta em contagem Acabou a piripipim Nossa, 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 que virou com o rosto Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo